No Mónaco, o turismo não é um exclusivo das grandes fortunas, com um iate. O que mais quero é ver o Casino de Monte Carlo. Todos os anos, 7 milhões de turistas passam apenas um dia em Monte Carlo. Ao palácio, a alguns locais. Vamos ao Museu Oceanográfico. Este turismo de massa é alimentado pelo boom dos cruzeiros, com 170 escalas por temporada, de maio a outubro. Os turistas de um dia vêm por curiosidade conhecer o Principado do Mónaco como é e gostam de andar pelas nossas ruas. Os turistas vêm também de países vizinhos, onde vivem ou passam férias. Misturam-se várias nacionalidades. Resultado, os comerciantes do Mónaco mal se apercebem da crise. De uma forma geral, as coisas estão a correr bem. Os russos vêm cada vez mais ao Mónaco. Temos clientes dos Estados Unidos, Reino Unido, Dubai. Somos verdadeiramente internacionais. O turismo de luxo, de negócios ou de massas, traz ao micro-estado cerca de 450 milhões de euros por ano. Mais de 10% do PIB. Mas qual o orçamento dos turistas? Um pouco mais sem encontrar algum sítio onde comprar roupas bonitas e coisas. Uma sanduíche e depois creio que vamos embora. Se é difícil saber quanto gastam estes turistas por dia, vamos descobrir quais os seus lugares preferidos. O Museu Oceanográfico do Mónaco é a estrela do Principado. Inaugurada em 1910 pelo Príncipe Alberto I, esta joia arquitetónica atrai mais de 600 mil visitantes por ano. Em junho, o sucesso foi redobrado pela exposição dedicada aos tubarões. Desde que inaugurámos a exposição dos tubarões, notámos um aumento das visitas na ordem dos 10 a 15%. Os visitantes podem tocar os tubarões e enfrentar os medos e ir mais além. Mas o palácio continua a ser o cabeça de cartaz e não é preciso pagar um centavo para o fotografar. Concentrado em 2 km², o sonho do Mónaco é possível a um menor custo, por apenas um só dia.